Olá, seja bem-vindo ao canal Amor e Sabor. Hoje eu trago para vocês a receita de uma abobrinha refogada. Vou deixar os ingredientes também na descrição para ficar mais fácil e nos comentários. Vamos utilizar aí um pouquinho de azeite extra virgem ou óleo, se você preferir. E também estou colocando aqui o tempero caseiro, que eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também para vocês. Caso você prefira, pode colocar alho ou cebola, algum outro ingrediente que você já utilize. Acrescentei aí também meia abobrinha ralada, a minha abobrinha no tamanho grande. Agora nós vamos dar uma mexida e deixar ela refogar um pouquinho. A abobrinha já solta água por si só, então eu não vou acrescentar água para ela refogar. Se você gosta bastante de abobrinha assim como eu, também tem uma receitinha no canal do homenete de abobrinha, que é uma delícia. Acrescente o sal a gosto e deixe ela refogar mais um pouquinho. E se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Me segue lá para nós ficarmos mais próximos. Quero deixar uma caixinha de perguntas para vocês, para eu estar respondendo sobre o canal, ideias de receitinhas e tudo mais. Depois de mais ou menos uns 3 minutos, a minha abobrinha já está refogada. Eu gosto de acrescentar queijo mussarela ou queijo ralado e também o orégano, que eu acabei de colocar. A gosto, tá? Se você preferir, pode deixar sem ou colocar algum outro tempero que você goste. Se você já estiver gostando do vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou. É bem importante essa interação do público, deixando like, comentando, para o crescimento do canal. Estou finalizando minha abobrinha aqui com queijo ralado. Agora vou só aguardar derreter e aí já podemos servir. Se você preferir, pode também colocar coentro ou salsa. Espero que você tenha gostado da receita. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu feedback e a cidade de onde você está nos assistindo. Um beijo e até a próxima!